Safra americana de soja avança bem. No mercado brasileiro, produtor otimista espera chuva para o plantio. Informação e, o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola Apesar do plantio da soja ainda estar acontecendo em ritmo mais lento e nem todos os estados estarem habilitados a plantarem em função do vazio sanitário, o ritmo de negócios para a safra 2021 do Brasil voltou a se aquecer nessa semana. Os preços da oleaginosa no Brasil alcançaram níveis recordes para exportação e os portos testaram referências entre R$ 130 e R$ 132. A safra americana de soja e também do milho avança bem. No mercado interno, produtor espera chuva para o plantio, mas segue otimista, como comenta o consultor Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor! Aqui é o Brandalize, em mais um minuto do produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. A colheita da soja do milho nos Estados Unidos avança a passos galopantes nessa semana. No momento, cerca de 70% das lavouras americanas de soja estão em maturação. Está adiantado frente à média histórica, porque o plantio se deu mais cedo. Na média, nesse momento, estaria em 55% de lavouras em maturação. A colheita, nesse momento, já está na casa dos 12% da safra americana. O ritmo é rápido, a média é abaixo de 10%. Então, isso acaba pressionando o mercado de Chicago, que olha os campos americanos em boas condições de colheita. E, por outro lado, olha se tem novos movimentos de compras da China. A China comprou bem na semana, mas ela precisa continuar comprando. Senão, o mercado acaba sendo pressionado mais pelo fator colheita americana. E outro ponto de vista é com relação ao clima na América do Sul, onde o plantio segue em ritmo ainda lento. As lavouras brasileiras já poderiam estar todo vapor no plantio. As chuvas ainda não se normalizaram. Chuvas localizadas. Chuvas localizadas no Paraná. Chuvas localizadas no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Ainda não há uma normalidade das chuvas e, com isso, o plantio ainda vai a passos lentos. Mas temos aí o produtor com potencial de plantar rapidamente a safra. Nesse momento e nesse ano, a tecnologia que está na mão do produtor dá condições de plantio de toda a safra, de cerca de 38,5 milhões de hectares, em três semanas. O produtor pode plantar todas as lavouras em três semanas. Então, está dentro do período normal de plantio da soja. Isso dá tranquilidade no mercado internacional. Então, o mercado foi lá perto dos 10,5 e agora está na janela mais perto dos 10. Então, a janela do momento é 10 a 10,20, que é os indicativos de Chicago. E, dependendo da entrada ou não da China comprando, de outras notícias, o mercado flutua um pouco mais para cima e para baixo. Como nós temos o dólar forte no Brasil, ele acaba pressionando o mercado de Chicago também. Com o dólar em alta no Brasil e novos negócios de soja no Brasil, que vem ocorrendo na semana, ele acaba pressionando um pouquinho o mercado lá em Chicago, que vem ocorrendo nesse momento. Produtor otimista com a safra e esperando a chuva, olhando para o céu e rezando. Então, essa é a condição que nós estamos vendo no momento. E os negócios que fluíram na semana foram na faixa aí dos 130 a 132 reais aí para a soja da safra nova, para as posições de abril até junho. E alguns negócios novos fluíram, fluíram negócios. A semana foi de negócios da safra nova. E também teve negócios até da safra 2022 aí na faixa dos 120 reais e 122 nos portos aí para março, abril de 2022. A safra disponível tem pouco interesse nos portos aí, que dão condições de 147, 148 reais nos portos, mas no mercado doméstico aí tem trabalhado nos 150, 151, 152 reais aí no FOB do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos recorde histórico essa semana de cotação novamente em reais no Brasil, com o mercado negociando a soja até 152 reais no mercado gaúcho no FOB. Então, o mercado segue firme e os compradores precisando da soja. As notícias da semana também apontam aí a importação de mais soja brasileira. Até a semana passada tinha pouco mais de 400 mil toneladas importadas. Há indicativos que mais umas 90 mil toneladas tenham sido negociadas nessa semana. Então, aos poucos vai se importando e o Brasil provavelmente, nesse ano, vai bater recorde de importação de soja também. Fluxo segue na exportação e fluxo segue na importação. Então, esse é o regime normal dos negócios, principalmente que o Brasil é o maior exportador mundial de soja. Então, tem fluxo para lá e fluxo para cá. Boa demanda interna de farelo, que segue firme. Boa demanda do óleo. Ambos aí firmes aí nessa reta final do mês de setembro. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã